E agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, no Bom Dia Litoral, prefeito de Paranaguá e presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, Marcelo Roque, prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo. Eu começo a nossa conversa falando sobre eventos importantes que aconteceram aqui no final de semana, em um deles a Prefeitura de Paranaguá promovendo uma ação entre aqueles motociclistas que utilizam aquela pista de grau aqui na cidade de Paranaguá, que foi recentemente inaugurada e entregue à população. Você acredita que é o estímulo ao esporte, é o estímulo à atividade esportiva? Acredita também que ter aquela pista de grau faz com que a população pratique essa modalidade em um local seguro ao invés de praticar nas ruas da cidade? Muito bom dia, seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, Pierre, bom dia a todos do BDL. A grande sacada que eu posso falar assim é justamente a tua fala final. Tirar esses jovens que ficam fazendo essas manobras em lugares não permitidos, até por questão de segurança. E era uma demanda muito antiga desses meninos. Para quem não sabe, tem mais de duas mil pessoas que são amantes desse esporte. Muitos não acham esporte, eu não tenho conhecimento, mas é um esporte. As manobras, o grau, o anti-grau, como eles falam, é um esporte que tem no mundo, no mundo afora. E aqui nós tivemos essa oportunidade de tirar eles das vias da cidade e colocar em um lugar específico, até com mais segurança. de uns 60 dias para cá, acho que não tem nem uma ocorrência, alguma coisa, falando em barulhos, que também as motos são barulhentas na cidade. Então, o grande foco foi a questão de segurança e ter um lugar apropriado para esses jovens fazer as suas manobras. E no domingo, agora, nós tivemos o evento de Mano, em parceria com a Prefeitura de Paranaguá, juntamente com todos lá, o Evandro também, que é um apaixonado por esse esporte. E o aeroparque ficou completamente lotado. Simultaneamente, no país, não tem nenhum local que tenha pista de motocross, a pista ali de grau e também a pista de velocross. Até eu me arrisquei um pouco lá, dar uma volta de moto, de velocross, porque aquela de motocross que tem as rampas lá, não chego nem perto, tenho medo. Isso é para quem realmente sabe e que tem a experiência de anos e anos, não é qualquer um que vai ali dar uma volta ali e ainda é capaz de se machucar. Então, eu estive ali no aeroparque completamente lotado, Pierre. Carros, carros e pessoas e famílias ali no demano, ali, famílias. E os jovens que praticam ali, eles praticam com segurança, com responsabilidade. Vai pai, vai mãe, vai amigos. E até ao redor eles fazem ali um tipo de um churrasquinho, fazem o seu alimento, porque começou um pouquinho antes do almoço. E foi uma manhã e tarde muito legal ali no aeroparque, que isso seja mantido, até porque nós demos condições para essas pistas também de praticar na parte noturna. Nós iluminamos, vocês mostraram aqui a pista de motocross, a própria pista de degrau e também a de velocross. Hoje dá para praticar o esporte na parte noturna. Antes até da gente passar para o próximo assunto, prefeito, eu gostaria de frisar exatamente essa questão do aeroparque, né? Porque ali temos a pista de grau, a pista de motocross, mas se a população for parar para pensar, nos últimos anos tivemos importantes investimentos ali no aeroparque, que tornou o local um complexo esportivo. Porque além desses dois espaços, a gente pode contar também. Com dois campos de futebol do Projeto Meu Campinho, com um campo de onze, com a pista de skate revitalizada, você acredita que o aeroparque, ele se torna, sem contar, é claro, a pista para a galera fazer o cooper, caminhada, corrida, você acredita que o aeroparque, e o de ciclismo também, o aeroparque, ele se torna então hoje no principal centro esportivo de Paranaguá, céu aberto, se transformou em um parque para a prática esportiva, como poucas cidades têm? É, nós fizemos essa intenção nossa, Pierre, foi de trazer os equipamentos novamente para a prática de esporte. Você falou do meu campinho, temos dois, nós temos um aqui no início da São Vicente, e o outro lá no final da Pastor Rafael com a Domingos Peneda, que é a Jardim Guarituba. Mas também tem o parquinho ao lado da... E aqui também no início, perto do Campo de Onze, também foi o primeiro equipamento que nós implantamos, foi aquele parque também para as crianças. Você falou do Campo de Onze também, que todo domingo está ali cheio, você não falou da Bíblia, né? Não, é que eu quis dizer só da prática esportiva. Mas também tem a parte religiosa. E se você perceber, no sábado, no domingo, é o maior número de pessoas concentradas no mesmo lugar, é a hora parque hoje da cidade. Justamente porque nós implantamos esses equipamentos e investimos muito ali naquela região. E agora com mais as duas pistas de motocross e velocross, aquela parte, aquele trecho ali, que antes de chegar na Secretaria do Meio Ambiente, também está muito povoada. Então, é o que nós planejamos e tiramos do papel. E com certeza está tendo uma serventia muito boa, muito diferente daquilo que nós assumimos em 2017, que não tinha praticamente quase nada ali naquela área ali. Nós fizemos também a quadra de handebol de areia, melhoramos ali as nossas quadras. Então, foram investimentos importantes para o esporte e lazer do nosso município. Agora, prefeito, mudando de assunto, falando sobre a possibilidade de uma manifestação hoje, a partir de uma hora da tarde, em frente à Prefeitura Municipal. Alguns trabalhadores da empresa que realizava a travessia de balsa para a Ilha dos Valadares, alegam que não receberam as suas rescisões, salário final ali. De que maneira a Prefeitura vem atuando para poder solucionar esse problema? De que maneira a Prefeitura vem cobrando a empresa que era responsável, então, pela travessia? Na realidade, foi bom você ter perguntado isso. E prestar atenção, né? Nós estamos num momento final de campanha, de pleito eleitoral. Tem candidato aí a vereador usando esse povo como massa de manobra agora na reta final, que não sabe nem do contrato, não sabe o que está acontecendo e tenta usar essas pessoas para fazer esse tipo de manifestação. Primeiro ponto, a Prefeitura não contratou nenhum funcionário. A Prefeitura contratou a empresa da balsa e paga para a empresa da balsa. Não tem nenhum funcionário que tenha carteira assinada com o município. Quando você vai lá, você vê a carteira assinada dele, ele diz três mosqueteiros. Então, a Prefeitura não tem vínculo nenhum com esses trabalhadores. Nenhum. Segundo ponto, quando foi inaugurada a ponte, acho que faz duas semanas, acho que duas sextas-feiras atrás, se não me falha a memória, no mesmo dia nós pagamos quase meio milhão de reais, 480 mil reais para a empresa, que era a nota que eles tinham para receber no mês vigente. Só aí, já sabe que tem um valor. Eles têm um valor, o resíduo, para ser pago, que eles nem tiraram a nota fiscal ainda, porque está no prazo certo para eles tirarem a nota fiscal. É nessa última que nós vamos tomar as atitudes inerentes. Eles estão pedindo, já pediram uma reunião com a nossa procuradoria, porque o contrato foi rompido, até porque não tem porquê. Como é que o poder público, isso está no contrato que pode ser feito, como é que o poder público vai bancar uma balsa que não tem utilidade? Isso é responsabilidade com o horário público, responsabilidade com toda a população de Paranaguá, com o dinheiro que entra no cofre da prefeitura. Isso é respeito. Então, nesse último pagamento da empresa, nós vamos exigir todas as quitações das rescisões do contrato, o pagamento de todos os funcionários. Isso a prefeitura não abre mão de fazer. Isso vamos fazer, sim. Ainda essa semana, a empresa vem até a prefeitura, para que você possa conversar com eles e fazer da melhor forma possível. Então, tudo que estiver no alcance, na legalidade do poder público, nós vamos fazer, porque a gente entende também que os trabalhadores têm o seu direito. Mas, deixar bem claro, não se pode usar esse povo como massa de manobra agora, em época de eleição, muito próximo de eleição. Mas podem ficar conscientes que a prefeitura de Paranaguá vai tomar todas as atitudes para que todos os trabalhadores não sejam penalizados por algo que a empresa não honre com o seu papel, que é de pagar as rescisões de todos os trabalhadores. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. Aguardo, então, na quinta-feira, para que possamos trazer importantes assuntos para o público de casa e continuar falando sobre investimentos aqui do Poder Executivo Municipal na cidade mais populosa do litoral paranaense. Eu que agradeço mais uma vez, Pierre. Um bom dia a todos, sempre ficando com Deus. Ótima semana, prefeito.